E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Maicon, galera estamos de volta aqui com a nossa série de Minecraft aqui no PC, ainda não temos um nome pra série mas estou aqui como sempre com o Pirex, fala aí Pirex Fala galera, aqui é o Pirex, beleza? Tranquilo, fala da gaita E bom galera, no último episódio vocês viram que a gente cercou toda essa vira aqui deu um trabalhinho, mas ficou muito bacana e olha só o que temos aqui, temos um trader é galera, agora tem esse villager aqui que ele vende as paradas aqui, isso aqui seria, meu Deus do céu essa parada aqui é muito importante galera, a concha de náutico que serve, meu Pirex que serve pra fazer uma parada que você consegue respirar e enxergar melhor no fundo do mar só que tá custando 5 esmeraldas e a gente não tem tudo isso então galera, o que a gente tá planejando fazer? o que a gente precisa fazer na verdade não o que a gente de fato vai fazer nesse episódio tudo primeiro, a gente precisa de casa, obviamente porque a gente não vai morar aqui na vila outra coisa que a gente precisa é de aumentar os villagers pra ter mais opções de trocas e tal e, o que mais Pirex? tem que fazer a casa e a mina, né? é, e a mina, verdade, e a mina também porque a gente precisa de minérios bom, a gente não sabe o que a gente vai começar a fazer aqui e, qual que é a sua ideia, Pirex? bom galera, assim ó a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é aumentar o número de cama, né? é, porque agora galera pra poder procriar os villagers Pirex, peraí mas eles estão se olhando olha lá eles estão se olhando mesmo vamos fazer o seguinte eu vou pegar esses ferros aqui e vou fazer uma tesourinha ah, boa, boa a gente vem aqui e peguei a lã das tias aqui ó lembrando galera lembrando galera que o meu canal que é o canal do Pirex tá aí na descrição do vídeo não se esqueça de passar lá deixar aquele apoio lá com seu like compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal e que o nosso servidor é hosteado pela Gportal é a nossa parceira aí quem quiser um servidor barato e de qualidade é só clicar no link na descrição do vídeo que vocês terão 5% de desconto, beleza? bora lá e pra nós facilitar um pouquinho a vida também, né? hã vamos reproduzir essas ovelhas é, ué pegar aqui ó olha lá a internet do Pirex tá dando uma falhadinha aqui ele tá vendo que ele tá dando uma tela tá dando umas teleportadinhas masters normal é, então pombinhos olha o cabeçudinho Pirex tá, cadê? tinha uma que não fez o Paranauê aqui não fez o que Pirex? não fez a criação ah, tá tá aí nós temos 11 lãs 11 lãs 11 lãs dá pra ver 3 camas deixa eu ir lá fazer é tem madeira? tá tem a gente vai escolher um lugar pra colocar Pirex? ou vai colocar em todas as casas? vamos botar em todas as casas que der vou fazer o seguinte vou fazer uma enxada vou começar a fazer uma plantação aqui também fechou? tá aqui no meio aqui ó bem aqui ó deixa eu fazer uma enxada ali nós temos e daí a gente já vai conseguindo procriar os villagers galera o que? para nessa o que é isso Pirex? ele ficou invisível oxe, ele sumiu? ele ficou invisível oxe o que é isso? eu tomou uma poção de invisibilidade ô bicho cadê tu? o que? ele tá aqui mas ele tá com a poção de invisibilidade meu ó ó ó mano que viagem é essa eu não tinha visto isso mano meu não dá pra pegar aqui na fonte Pirex? não será que eu consigo reproduzir esses bichos dele? tá vamos consegue se for seu você tem que matar ele pra poder pegar ah tá é vamos dormir Pirex? vamos continuar fazendo uns paranóia aqui é que eu preciso pegar água pô ô me vem aqui ó tem água aí? tem aqui o cara é um pescador tem um rio aí né mano eu 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 vou tirar tem um rio não um gadinho uma coisinha aí no caso aí vamos pegar isso aqui também meu gente eu nem gasto gadinho aqui vocês não vocês vão se repudirem vamos fazer mais umas caminhas que viagem é essa? tá ligado? o bicho ficou invisível o bicho ficou invisível aqui do nada vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui e agora eu pego e faço vou fazer mais duas caminhas quatro desse lado um dois três quatro um plantando as paradinhas vamos plantando aqui gente que lá da colônia gente que planta gente que planta muito acabou aqui Pirex semente cenoura tem mais semente aqui sei lá cenoura Pirex tem uma mente cabeluda aí galera não tô falando nada só perguntei se você gosta de cenoura aí ó ó pra vocês verem galera olha o que eu plantei e olha o que o Pirex plantou tá bom né e chorão eu vou plantar agora peraí ó o felo da gaita ó aí sim aí eu vi vantagem tá bom fazer umas cerquinhas Pirex faça faça selo da gaita selo da gaita vamos transformar isso aqui em pega metade aqui deixa tudo minhas plantas minhas plantas aqui deixa eu ver aqui aqui vamos ver ah é aqui vamos fazer o seguinte vamos fazer nós vamos precisar fazer essa aqui só que essa aqui é diferente agora ah vamos ver tem que ser essa pega aqui coloca umas trocinhas aqui nessas palmas ó tem um buraco aqui ó buraco aí porra camargo porra camargo bota com o pimi tá ligado claro claro foi Pirex eu vi foi isso aqui eu vi um arri eu vi um arri fiquem sem ar foi isso mesmo eu vi um arri não viu nada eu vi um arri eu vi um arri se fosse tu lá em bar sim ai não tá invisível mais caraca eu vi um arri eu vi um arri eu vi um arri caraca uma portinha tu não botou outra porta é eu ia fazer uma outra porta lá pelo outro lado mas tudo bem é fácil ai meu deus do céu ai meu deus do céu e outra oh meu que susto o cara vem bem atrás é você não chegou a trocar com os villagers aqui né villagers aqui né ainda não tá é porque é assim quando o villager já tem um emprego o ideal seria o que Pirex tirar todas as bancadas que tá aqui na casa pra deixar eles vagabundos entendeu ah bom porque assim se você trocar uma vez só ele já fica permanentemente com aquele emprego não pode trocar entendeu ó galera então aquele ali é um vagabundo é o que tá sem coisa é agora a gente tira isso aqui ó não dá pra trofé com ele ai ó ele vira vagabundo que tá aqui deixa eu ver se ele virou ó ó virou vagabundo pelo jeito deixa eu abrir aqui pra ver tá deixa aberto não vai entrar bicho é se tivesse villager aqui né se você achar barril ó vai tirando tudo Pirex tem outro aqui ó tem que tirar aquele lá do meio sim tem um aqui ó tem um aqui no meio ah tem que comer né ah deixa eu tirar esse aqui ó tira esse aqui ó tem que comer de vez em quando olha lá ele virou vagabundo aqui da hora eu tirei aqui ele virou vagabundo pô chega aqui ó tá vendo hein deixou ele desempregado pô ó olha aqui ó eu coloco aqui ó ó lá ó lá tá vendo deixa eu tirar ele vira vagabundo pô deixou ele desempregado é tem que ficar desempregado quando a gente quiser quando a gente quiser alguma coisa a gente vem aqui coloca a parada aqui a parada pra ele bom aqui já tá de boas pô eu fiz o errado ahahahah tá deixa eu tirar isso aqui eu fiz o quadro meu amigo vai lá cara vai 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 meu filho vamos que bocó vamos se tivesse ter deirinho dá pra fazer a vara de pesca pirata a vara de pesca não dá dano neles e dá pra você ir puxando entendeu mas isso é só deixar anoitecer aí que a gente já resolve deixa eu ver se tem a tredurinha o caramba tem que perma tredurinha 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 op vamos botar uns dois caminhos ó o cara fez quadro lá tá de ai meu pai eterno caiu de ele trabalhar ficar pintando agora deixa aí fotos ô villager vamos vamos trabalhar lá vamos pirex você não quer vamos lá meu deus do céu meu filho vamos lá quer ver o que o que você vai fazer eu acho que dá vamos ver se dá ok tem de erenha não o que será que não vem não vem o que com uma esmeralda na mão eu acho que não ele é vagabundo você esqueceu quase ai caraca quase saiu se tivesse mais se tivesse mais tela dá pra mim fazer o carrinho né cara mas o 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 simplesmente ir lá então porque tem um monte de plantação tá vamos fazer aqui então cercado em volta dessa casinha aqui ó ele fica para eles essa casinha e reproduzir esses bichos aqui que que você acha Pirex? cocazinha essa aí? essa aqui ó já tem aí ó já tem duas camas aqui coloca mais uma coca deixa só dois aqui entendeu pode sim tá vamos tentar prender pelo menos isso aqui vai para dentro lá vai ó fizemos uma aqui no meio? sim mas aí a gente faz uma cercadinha aqui ó para prender eles aqui puxa para cá vem aqui e cerca aqui tá ligado? porque não cercar só daqui assim ó onde? atravessar aqui ó fora fora como? aqui ó fora fora aqui para lá? ele faz a plantação aqui? é? pode ser só que tem que plantar trancar eles aqui pô aqui ó fizemos assim ó é uma cerca sim mas tem que trancar eles né? o final da gaita daqui ó mas trancar por quê? para eles ficarem dentro da plantação como que eles vão trabalhar ó é bom porque daí a gente já vai farmando os villagers eles vão procriando dentro do cercadinho entendeu? humm tá então dá a cerca aí eu não tô com a cerca tu não tinha um bando de cerca? tu destruiu toda a cerca que tinha lá? ué eu ah não tá aqui tá aqui tá aqui eu tô cego tô enquanto isso eu vou tentando jogar ó levar os villagers jogarem daqui vamo lá vamo lá tem o portão? portão tem ó vê se eles vão pra dentro da casa e você tranca eles seria interessante se a gente conseguisse levar eles cara vai lá meu filho vai vai meu filho vai meu filho vai meu filho peraí vai meu filho aqui tô conseguindo pote peraí vamo 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 bota água aqui pra nós vai pra dentro eu tô sem um balado tô sem uma coisa pere já meu deus do céu deixa eu pegar a água ali vamo bota aí pra nós Villager, vamos pra dentro da casa. Vai ser nessa casinha aqui? Sim. Aí a gente abre a porta aqui pra eles, ó. Aqui, ó. No meio. Entendeu? Ah, tá. Ó aí, galera. Meu filho! Eu vou bater o sino aqui e ver se ele vai pra casa, Iplex. Tem que ter pelo menos dois. Eu tenho uma ideia. Hum. Ele não foi? Não. Meu filho. Aguenta aí que eu tô com uma ideia aqui, não é? Hum. Um peixinho. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Fecha aí, Iplex. Tô tentando pegar o bloco aqui. Tem mais um aqui, ó. Agora tu não sai. Tem mais um aqui. Não, não, não. Pera aí. Ah, vai abrir aqui. Vai abrir. Abre cercadinho. Ah, meu filho, vai. Bota aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. 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 Aí, moleque. E agora como é que a gente entra, né? Assim, ó. Ó, louco. Ó, os caras tão... Ó, os caras tão... Eu tenho que botar aqui fora. Bota pro lado das camas aqui, ó. Aqui? É? Não, aí. Um pouquinho mais pra cá. Pode pra cá. Tem mais de uma cama. Tem mais de uma cama aqui, ó. Mas aqui eles ainda vão... Vão passar por cima das coisas aqui. Onde? Aqui eles vão passar aqui, ó. Melhor tirar. Não, eu tô dizendo... Eles vão passar... Vão destruir a plantação. Ah, aqui, né? Tem que botar mais esponja. Sai da cama? É. Cara, tá bom a cama ali dentro, lá, pô. Não, tem que ter mais cama. Eu quero reproduzir elas, pô. Quero aumentar o número... Mas só duas... Uhum. Tá. Então faz... É isso aí. Aí. Boa. Deixa eu colocar no tosse aqui pra dominar. Ah. Agora você quer entrar, né, meu filho? Lá, pirex. Você quer entrar, pirex. Meu filho, trabalhe. Ah, eles já vão dormir, pirex. Aonde? Um trocentas mil camas por aqui. Trabalhe, meu filho. Trabalhe. Por que você me questionou já, velho? Vai colocar aqui ou vai colocar no outro lá? Bota naquele outro lá que estão parados. Mas eles já se reproduziram, Lá, ô. Já? Já? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quantas camas tem? Tá, tem uma penca Tem três, seis Aí eu bati no tareco Colocar aqui pra ele plantar Não é obrigatoriamente cenoura Eu falei que não Pega a cenoura aí pra plantar aí tio Aí ó Aí nós temos um cabeçudinho Ei tio, beleza? É um vagabudinho Boa Aí missão cumprida Ai meu Deus do céu Caraca meu Uma hora pra tentar fazer esses Que da hora Bom, eu vou fazer mais Galera Eu acho que vamos deixar esse vídeo por aqui Sim Nós vamos fazer o seguinte Antes de Do próximo Episódio de vez no próximo No próximo nós já queremos fazer a casa Sim Mas antes do próximo episódio Vamos Botar mais cama em volta Tinha que aumentar o cercado aqui também É E esse aqui é o esqueminha Pra ele reproduzir eles Ó galera É Tem que ter as caminhas aqui Tem que ter as caminhas aqui E tem que ter a plantação Aí o pequenininho Aí o que que acontece Quando chega a noite Eles vão dormir na cama De dia eles levantam pra trabalhar Aí é nesse momento que eles se reproduzem É E daí eles pegam Tipo Eles reconhecem a quantidade de cama que tem ali Sim É isso aí E daí eles vão fazer pelo menos um pra cada cama Sim Mano que da hora Que agora não tem essa de porta mais Tá ligado É só cama É Antigamente eu Quero fazer uma armadilha de porta ali Tocar uma trocentas mil portas E toca o baile Então Tem uma história Esse negócio é cama Tem algumas aqui Qual que é nesse canto aqui Tá meio escuro Bom Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Deu um trabalhinho aqui Pra tentar Pegar a mãe aqui De fazer isso Né Fela da gata Trabalhar dos dois jeitos Né E Mas deu certo Que ela nasceu uma cabeçudinha ali Tá dormindo ali Tá tirando aquela 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 pestana ali Tá tirando uma soneca aqui E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Então como eu disse Se gostaram Deixem aquele like Compartilhem com seus amigos Que isso ajuda muito Não se esqueçam aí De passar no canal do Pirex Tá aí na descrição do vídeo Deixem lá o seu apoio Nos vídeos E se inscrevam no canal E É isso aí Lembrando galera Que os nossos servidores São hosteados pelo Geport Então se vocês quiserem Servidor barato e de qualidade É só clicar no link Que aí na descrição do vídeo Que vocês terão 5% de desconto Beleza Falou uma coisa Pirex Falou galera Até a próxima Então é isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou A gente se vê no próximo vídeo